Uma equipe da Polícia Federal desembarcou no aeroporto regional do Vale do Aço para realizar a exumação de um corpo aí, ó. Ó, o avião oficial lá. É, a ida dos federais para a região é para cumprir um pedido de cooperação jurídica internacional originário da cidade do México. Vamos ver do que se trata. O Ivan vai especificar isso para a gente aqui, Ivan? É uma situação, Nicomédias, que a gente precisa detalhar bem, viu? Os agentes federais desembarcaram no Vale do Aço, mas estão neste momento em um cemitério na cidade de Sardoá, que é onde o corpo que será exumado foi enterrado. São pelo menos 20 policiais, um aparato de segurança fortíssimo e tudo sendo filmado com imagens de drone. Só para a gente explicar direitinho o que se trata o caso, né? A exumação de um corpo significa retirar os despojos mortais, ou seja, os ossos. Neste caso, a pessoa que será exumada é um brasileiro enterrado na cidade de Sardoá, no Vale do Rio Doce. Agora, Nico, essa ação é realizada a pedido do Ministério Público Federal. O MP recebeu um pedido de auxílio jurídico feito pela Procuradoria-Geral da República do México, que investiga um possível crime de homicídio qualificado. Para ajudar nas investigações, os peritos criminais federais vieram acompanhados de uma equipe multidisciplinar enviada pelo México e farão um trabalho pericial com a finalidade de confirmar a identidade e a causa da morte dessa pessoa que será exumada. Este trabalho todo está acontecendo porque foi confirmada a descoberta de um massacre que vitimou 72 corpos no município de San Fernando, no México, em 2010. Acredita-se que são de estrangeiros que foram mortos por um grupo fortemente armado quando tentavam chegar aos Estados Unidos. Neste grupo, havia quatro brasileiros. Na entrega dos restos mortais de um deles à família, houve uma confusão. Em 2010, mesmo ano desse massacre, uma caixa fechada chegou às mãos dos familiares e o reconhecimento do corpo não foi autorizado pelas autoridades mexicanas. A família, então, depois que passou um tempo, três anos depois, pediu a revisão e a identificação do corpo. O pedido foi atendido pela comissão que analisou a solicitação e entregou um relatório, em 2019, ao Ministério Público Federal e, em 2021, aos familiares. No relatório, essa análise diz não contar com elementos suficientes para confirmar a identificação daquela pessoa. Sendo assim, por essa razão, a pessoa, o corpo que está sendo exumado, para que seja feita a comparação entre as amostras biológicas coletadas dos restos mortais e as que foram fornecidas pelos parentes. É esta a finalidade e, assim, as autoridades tentarão desvendar a causa da morte e confirmar também a identidade dessa pessoa. É um caso bastante complexo e que o nosso jornalismo da TV Leste vai continuar acompanhando, Lico. É, continuar acompanhando e lembrando, né, Ivan, que assim que as autoridades, considerando que é um apoio a um pedido internacional, a gente não sabe como é que funciona a dinâmica dessa informação do ponto de vista de uma entrevista coletiva. Normalmente, essa entrevista coletiva parte de alguém que está em Brasília, né, porque essa interface com a Polícia Internacional e com a Justiça Internacional se dá tudo a partir da capital política do país, né, da capital jurídica também, por que não dizer. Então, assim que a gente tiver a informação proferida pelos próprios profissionais da Polícia Federal, delegados, procuradores do Ministério Público Federal, a gente repercute aqui porque o caso é, no mínimo, curioso, né, tem uma cidade da nossa região, tem família da nossa região, tem conterrâneo nosso e a gente sabe as questões relacionadas à travessia ilegal para os Estados Unidos e América, a gente sabe de uma quantidade de coisas que a gente já ouviu falar, né, histórias de quem foi e voltou frustrado. Agora, daí, tem uma questão de extermínio, aí já é algo mais grave, né, já é mais grave, envolve uma questão governamental, saber se existe uma organização criminosa que está atuando lá, ser fã dessas vidas e exumação nesse sentido e o trabalho de perícia vai ser fundamental, né, vai lá, vê se tem alguma perfuração, alguma coisa óssea e por aí vai.